Aí o Brau, você vai ver em umas entrevistas, o Brau fala com bastante sutileza, mas quem é daquela época saca o que ele está querendo dizer. Na nossa época, nos anos 80 e nos anos 90, ele é uma geração ainda à frente da minha, que nós temos cinco anos de diferença. O Brau tem 51 hoje, 51, 52, eu estou com 46 para 47, certo? Ele pegou na adolescência a época da função, certo? Na adolescência dele. Eu peguei, saí, entrando na adolescência. Então, quando eu estou entrando na adolescência, a função estava morrendo. Aquela questão do tênis maratão, que alguns caras muito antigos falam, da pizza na calça, que era um couro que cortava na calça e costurava aquele couro. O Taíde fala, tirava o couro do banco do buzão. Essa moda que explodiu em São Paulo, os caras andavam com tênis faroide, chinesinho, maratão, lecoque esportif, a calça, camisa de ciclista e tal. Essa moda que explodiu em São Paulo, eu não vivi ela, certo? Eu acho muito engraçado quando eu vejo um cara 15 anos mais novo que eu falando dela. Eu falo, mas como, mano? Você que viveu isso? É seu pai, mentiroso de uma figa, seu mentiroso. Então, os caras que querem demonstrar conhecimento, querem demonstrar intimidade com a cultura, querem falar com propriedade. Eu falo, mentira, você não viveu isso. Para, pode parar. Você está metendo louco, certo? Eu não vivi isso, eu que já estou nego velho com a barba branca. Eu vi, mas eu não vivi, certo? Quando eu estava tendo os bailes, a geração do Brau e dos caras mais velhos que o Brau estava nos bailes. Eu ainda não estava, não tinha idade para entrar. Só que eu estou na quebrada, eu estou na rua, eu solto o pipa, entendeu? Eu estou jogando bola descalço na rua, eu estou vendo os caras. Estou vendo os caras passando, os caras descendo do busão, os caras indo para lá, indo para cá, certo? Eu sou da época que fumar maconha fazia do cara um dos caras mais perigosos da quebrada. Hoje é comum. É normal, né? Na época, nos anos 80, quando falava fulano, ele é maconheiro. Meu Deus do céu, ele é bandido, ele é perigoso, entende? Porque era muita contravenção. Então, nessa época aí da função, certo? Que os caras cantaram aí, eu sou função, o Dexter, o Brau e tal, que eles viveram essa situação, essa realidade. Eu convivi com ela, mas eu não vivi a função, certo? Quando eu fui pôr pizza na minha calça, quando eu comprei o... Na minha época era... Aí tinha vários tênis, né? Eu usei o Rainha Monte Car, certo? Quando eu fui comprar o Rainha Monte Car, que eu coloquei pizza na calça, a moda já estava saindo. Eu era molequinho... Os caras já estavam de Adidas. E isso, já estava saindo. Você está entendendo? Então, eu não peguei essa fase, assim, de viver ela. Fui viver outra fase. Entende? Que foi assim, do final dos anos 80, correto? De 87 para frente, 88, para os anos 90. E aí, quem está entrando nessa fase, já começou a entrar no quê? Conhecendo os bailes e conhecendo o coração da periferia e a malandragem. Então, a gente já não viveu assim, nos anos 90, aquela cultura da dança. Eu e os meus parceiros, a gente já não estava vivendo isso. A gente já estava vivendo o quê? Aquilo que a gente chama de bandidismo, certo? Comprar um revolvinho para andar armado, uma fitinha aqui, outra ali, para ter um corrinho, para ir no final de semana dar um rolê. Era isso lá, lá atrás. Só que, para a honra e glória do Senhor, desde muito cedo eu trabalhei. Então, eu não tinha, na verdade, eu não tinha vocação para isso, certo? Eu não ia ter vocação para viver de assalto, para ficar assaltando os outros na rua, certo? Então, logo cedo eu fui trabalhar, fui trabalhar numa papelaria, depois fui trabalhar em metalúrgico, fui trabalhar em loja, né? E não ingressei nessa caminhada. Mas, lá na frente, aqui eu fui desenrolar outras coisas. Mas, aí já é uma outra história que nem compete aqui falar. Mas, aí já é uma outra história que não tinha vocação para viver de assalto, certo?